Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, esse é o Felipe Mundo do Perfeição 20 X-Premio 8. E vem fazer um ponto, saindo de Belo Horizonte, com testigo a Rio de Janeiro Aeroporto Galeão, galera. Bom, mas o Banso Aquecei que o Sinal fica afiando da Pratila. Eu fiz uma ameaça aí, mas o Felipe foi materno, que criou ali pra ficar precó. Mas tá repassendo o Belo Horizonte Rio de Janeiro, tá? Um voo tá aqui embaixo, tá tranquilo. Atenção senhores passageiros do voo. Avianca, meia, cinco, zero, meia, com destino a Galeão. Compareçam ao Portão Bravo. Recebido, comandante. Me avise pelo menu quando estiver pronto. Con auf, vai lá, dá para ficar um bar. Ah gratte a vocês. Atenção senhores e comissários, porta Z, automático. 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 Bem-vindos a bordo. A segurança é um pré-requisito para a nossa operação e nela, tripulantes e passageiros. Temos um grande compromisso. Seu cinto de segurança deve estar afivelado e ajustado enquanto estiver sentado. Para fazer isso, encaixe as extremidades de metal do cinto e puxa a tira para ajustá-lo. Sempre que o sinal de atar cintos estiver aceso, permaneça sentado e com o cinto de segurança afivelado. Para desafivelar, levante a parte superior da nivela. Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente dos painéis acima dos assentos. Coloque-a sobre o nariz e a boca. Passe o elástico em volta de sua cabeça e ajuste-o puxando as extremidades. Coloque primeiro a sua e só então auxilie as pessoas que precisarem. Não retire a máscara até a situação se normalizar. A aeronave está equipada com colete e salva-vidas localizados embaixo ou no braço do seu assento. Em caso de evacuação na água, retire-o do saco plástico e passe sua cabeça pela abertura. Coloque o cinto na cintura, afivelando-o e ajustando-o. Operação completa. Acione o freio de estacionamento, por favor. Desconectando o rebocador. Desconectando o rebocador. Vou sinalizar à sua esquerda. Vejo você em breve. Tenha um bom voo. ...para a posição vertical e verifique se a sua mesa está fechada e travada. As persianas nas janelas devem estar abertas para picolagens e pousos. Se precisar de mais informações, por favor consultar o cartão de segurança localizado no bolsão à sua frente. Ou chame um polissário. O vosso compromisso é a sua segurança. O vosso compromisso é um pré-requisito para a nossa operação. A sua pesquisa e nossos passagens devem ser totalmente convidados para a sua segurança. Por favor, mantenha o sinal de segurança e ajustado enquanto você está se sentado. Para fazer isso, fit a metal enzinha para a bunda e ajustando a bunda e ajustando a bunda e a bunda de segurança. Por favor, mantenha o sinal de segurança e se sentado com o seu sinal de segurança localizado. Para unir a sinal de segurança, deixe seu sinal de segurança localizado no bolsão à bunda. Se há uma deslizade de segurança em um cabelo, um oxigênio vai deslizando automático de segurança em cima de sua cabeça. Coloca a mask sobre o seu nariz e boca, past a elasticidade em seu cabeça e ajuste a bunda e ajuste a bunda. Coloca a mask na firsta e assiste as pessoas que não estão com o seu sinal de segurança. Seja a mask na, até que se diz que a situação é de volta ao normal. Este aeroplane é equipado com o life vestido, located under ou entre o sinal de segurança. Seguindo o avião de água, remove a live vest da placa e pull-o sobre a cabeça. Passa a belt around a cabeça. Fasten-o e ajuste-o e puxando a strap. Inflate a live vest out and above your seat. A luz moment on, all of the devices must be turned off, including cell phones in airplane mode that must remain off during the entire flight. Smoking is prohibited during the entire flight. Altering or manipulating the smoke detectors installed in the lavatories goes against the safety of this flight and may be penalized by the authorities. Please fasten your seat belt. Turn the seat back and the foot rest to the upright position and be sure that your tray table is closed and locked. Pull your window shades up for T-Comp information card located in the back pocket of the seat in front of you or speak to our flight attendants. We are committed to your safety. 3D to 5W in the back pocket of the seat 4D to 10W at 4W in the back pocket of the seat tripulointing ready for the dock A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá para a porta do mercado Tirei 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Glide slow. 100. 50, 40, 30. Riton, 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 riton. Riton, riton. Riton, riton. Riton. Acabamos de chegar ao nosso destino. Solicitamos que permaneçam sentados com o cinto de segurança afivelado. Os compartimentos superiores devem estar fechados e os corredores livres de obstáculos até o completo estacionamento da aeronave. Para a sua segurança, por favor, permaneçam sentados com o cinto de segurança afivelado. Os overhead beams devem estar fechados. E os aisles clare os obstáculos até que chegamos na gate. O que é? 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Atenção, senhores policiários, portas em manuó. Senhoras e senhores, antes de embarcar, verifiquem se estão de posse de todos os seus pertences. Cuidado ao abrir o compartimento superior, pois objetos poderão cair causando danos. Lembramos que é proibido fumar e utilizar objetos que produzam volofaíscas até a sua chegada ao terminal de Desenbarque. Para mais informações, dirijam-se a nossa equipe em terra. Esta tripulação agradece a sua preferência por voar Avianca e deseja a todos uma boa tarde. Avianca, quem voa ama. Atenção, senhores e senhores, antes de embarcar, lembre-se de pegar o seu hand luggage. Tenho cuidado ao abrir o ombro do compartimento, porque os objetos poderão causar injury para você ou alguém. Atenção, senhores e senhores, antes de embarcar, lembre-se de pegar o seu caminho. Se gostar, não deixe seu like. Se não tome um inscrito, se inscreva no canal. Falou!